E aí, salve, salve, galerinha, sejam todos bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam curtindo aí os vídeos da DLC Nova. O Davizão tá aqui me ajudando, desde já eu já agradeço aí, Davi, valeu por estar ajudando a gente aí, e já manda um salve aí pra sua galera. De nada. De nada, mano, tá suave. E aí, galera, beleza? Então demorou, vamos aqui voltar pro nosso quadro de golpe do planejamento. Galerinha, a gente vai completar esse quadro inteirinho aqui, eu tava até explicando isso pro Davi aqui agora, porque quanto mais desse planejamento aqui da preparação a gente fizer, mais dá dinheiro na hora do golpe. Eu tava vendo umas especulações aí, parece que a grana chega num total de uns 10 milhõezinhos, viu? Então, a graninha é bem legal, então... Vamos ver se a gente consegue, hein? É sério, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer o quadro de planejamento inteiro pra gente ganhar uma graninha legal aí na hora do golpe. Então, vamos pegar isso aqui, informação de segurança. Informação de segurança, vamos ver agora qual vai ser a próxima missão. E aí, se for uma missão rapidinha, a gente coloca de novo dois planejamentos e um golpe. em um único vídeo, né? Aliás. Galerinha, desde já, conta aí novamente com o like de vocês. Se vocês estiverem curtindo aí ou estiverem achando zoado o que a gente tá fazendo aqui, pode, por favor, compartilhar, nem que for só pra zoar, gente. Não tem problema. Ok, você vai para o Rockford Plaza. Há alguém que você pode conhecê-lo lá, talvez você possa nos ajudar com a segurança e a inteligência. Ainda bem que você tá no seu carro nessa missão. Oi? Ainda bem que você tá de carro nessa missão. A gente vai precisar dele. Sim. Porque eu vi os caras fazendo na live do Hermano Games agora há pouco, eu vi eles fazendo essa missão aqui. Eu tô ligado como é que ela é. Sim. Bem-vindo ao Rockford Plaza, compadre. É o segurança do carceno que foi demitido. Uhum. Olha, eu sou um copo de maulho agora. E o periféral foi lá dentro. É bem o reversal da fortuna, certo? O diamante era o que era o meu breaker, até que o Duggan me abriu. Tem alguém que viu o Vincent? Nós temos um carro roubado no Valeu. Nossa! Ele está voltando para o departamento de Ross. Ei, uau, uau, pariu! Hum, que zoeira, velho. Eita, porra! Ah, eu vou pegar aquele carro de volta, mano. Eu não posso perder esse trabalho. Vai! Vai lá, devisão, deixa eu ir no carro de carona com você que eu vou tirar nesse... Fela. O que você está esperando? Quando o ex-presidente da Dianamon te pediu para pegar o carro de volta, você vai voltar, não é? A área amarela, lá em cima. Vai lá. Pode subir, sobe, sobe a rua, sobe a rua. Ele deve estar lá em cima, eu tenho certeza que ele está lá em cima. Aí, ó, te falei. Pega ele. Devagar, 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 devagar. A desvantagem desse carro, desse cara aí, é porque derrapa a acção. Eu já tive. Tá bom, então eu só vou botar isso aqui. Beleza. Beleza. Droga. Então, já sou. Para, 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 para. Quase. O cara é imortal, mano. Boa. Deixa que eu vou lá, deixa que eu vou lá. Você vai no seu carro. Oi. Esse carro derrapa demais, vai. Que ele é em cima. Ele é em cima, mano. Beleza. Os caras que eu vi fazer isso aqui na live, eles não dão conta de recuperar o carro. Não estou desfazendo dos caras, não. Mentira, né? Não, sério. Os caras não dão conta de recuperar o carro. O cara fugiu com o carro até chegar no esconderijo. Aí, eles tiveram que roubar o carro lá. Ou seja, sim, não estou desfazendo dos caras, não. Os caras também não sabiam, né? Mas, a gente conseguiu. É, mano, a gente tem estratégia para isso. Tem que ter estratégia, mano. Mas a gente conseguiu porque eu sabia também, né, pô? É, né? Se eu não soubesse... É, então. Isso é difícil para mim. Mas, se alguém quiser me pegar esse lugar, essa informação vai ser espécieis. Vem em handy, você sabe? Eu quero ver Thornton Duggan hurt, e não só por meu suco de desmissão. Cuidado, seu filho. Outra missãozinha cumprida. Belezinha. Muito fácil. Belezinha. Essa foi fácil, mano. Está dando cinco minutos, então nós vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Beleza. Já ficou por aí mesmo, da visão, porque a gente não sabe onde é a próxima missão, então você já está no meio da rua aí, beleza? Beleza. Parece que ele nos deu as exactas locações para todas as câmeras de segurança na parte da área do caseto. Não, não, não. Isso funcionou bem. E aí, voltem para a frente quando você está pronto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, mano, o NPC é lesado demais, mano. Nossa, Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, agora vamos pegar as furadeiras elétricas. Você está com o ventilador ligado aí, né, mano? É, quer que eu desliga isso? Não, mano, não precisa não. Só deixa o seu microfone contra o ventilador. Não, não, é, deixa ele, não pegar vento do ventilador aí. Não, eu desliguei. Precisa desligar, não, mano. Precisa passar calor aí, não. Ok, você está indo after some big power drills. They won't get us into the vault, but they might help us with the safety deposit boxes when we were there. It should be easy, right? Head to this construction site, see if you can find some. I said you don't want to waste the world. We don't want these coming up on a shark card statement. Beleza, então nós vamos pegar furadeiras elétricas dentro de... Dentro de um canteiro de obras. Já estou chegando. Bom, de preferência você chega aí e espera, lê as informações que o Lester passar, porque eu não vou explodir nada de graça mais, não. Ah, então beleza, ó. Isso aí não é surdinho, ó. Mano, não pode matar os caras. É aqui no ponto branquinho. Quer esmaiar ou o quê? Vamos lá, escorrendo. Tinha que pegar capacete. Você viu onde esses capacete estavam? Aqui, aqui. E aí, sem chance. Não é pra matar os caras. Oxe, não tem problema não. De qualquer forma, eu vou com um bastão de beisebol, por segurança. Os caras não estão armados? É, só que a polícia já está vindo aí, né? Não, mas a polícia que está chegando, né? Procurar a escuridão. E onde tem caixa de ferramenta aqui? Diabo. É aí, nessa daí, ó. É nessa caixa aqui. Opa, leva 200. Precisamos do seu DeLore. Pronto, peguei. Pronto, peguei. Já sei. Entra no meu carro aqui pra tu chegar mais rápido no DeLore. Já tô aqui, ó. Entra no meu carro aqui pra tu chegar. Belezinha, agora é só esperar os caras esquecerem que a gente desiste. Ah... GG. Brinca não. Brinca não. O que? Você não tá escutando não o alerta de míssel? Mentira, né? Eu aposto de onde veio. Ah, tinha um cara passando com o MK2 ali atrás. Então... Ah, era aquilo. Ops, não era pra guardar não, meu... Pronto. Então, beleza. Vamos encerrar o vídeo por aqui, hein? Da Visão, já manda um salve pra galera aí. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E espero que vocês deixem muito lá, porque vale a pena. Isso aí, galera. Arrebenta esse botão de like. Porque essas preliminares de golpe tá boa demais, tá bom demais essa DLC. Ficou muito legal. Então, arrebenta esse botão de like aí. Vamos ver se a gente consegue quebrar os recordes de like aí, certinho? Então, quem não é inscrito, por favor, se inscreve e assine o sino das notificações, beleza? Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo.